Bom pessoal, sou o vereador Cabo Sena, fomos reeleito em 2020 para a 19ª Legislatura. Nós queremos continuar fazendo esse trabalho que nós fizemos em 2020, claro, trazendo benefício à coletividade para o crescimento da nossa querida Goiânia. Grande abraço a todos, queremos que você acompanhe o nosso trabalho, siga nas redes sociais Cabo Sena com dois N's, nos ajude a fazer o Goiânia Melhor. Obrigado por assistir!